Bom, senhores, vocês podem observar, né? Essa ótica, acabei de, conforme eu aceito vocês, acabei de abrir, ela já está com uma pequena ranhura aqui, como observei também na própria tampinha da Eupis. Infelizmente não dá para mostrar aqui, não aparece muito, mas ele está meio adentado, está meio arriscadinho. Depois eu vou tentar polir, passar uma cera de carnaúba e dar um polimento. Aqui eu vou tentar passar outro produto, né? Para tentar tirar essa pequena ranhura. O que é isso? Todas as vezes que eu for tentar abrir isso aqui, primeiro eu vou tentar colocando uma flanela, né? Você vai proteger. Não importa qual equipamento que você use, né? Seja um alicate de pressão, seja o que for, mas se você pôr a flanela, ele não vai riscar, entendeu? Não vai riscar. Então, sua primeira tentativa, eu estou regulando aqui o outro lado, minha primeira tentativa é tentar girar ele, né? A morsa não está presa, ela está solta, para ver se ele gira, né? Se ele girar, ótimo, deixa eu até pôr um pouquinho mais para cá, é para vocês observarem bem. Caso não gire, né? Para evitar que arranhe, faça algum tipo de ranhura aqui, como já está meio arranhada, infelizmente, né? Já está, vamos abrir isso. Então, nós vamos aplicar aqui o aquecedor térmico, o soprador térmico, para tentar diluir essa cola, porque aqui é uma cola muito poderosa que os caras põem, né? Para poder fazer a vedação. E alguns, muitas vezes, erram. Então, vamos atacar aqui o soprador térmico, para ver o que nós vamos conseguir. Cursos únicos no Brasil e na América Latina ANG, CPMA, Organização Não-Governamental Centro Personalizante de Mão Amiga Manutenção de Microscópios Manutenção de Endoscópios Flexíveis Manutenção de Óticas Rígidas Cirúrgicas Manutenção de Balanças Digitais e Analógicas E muito, e muito, muito mais. Entre em nosso site, faça uma pesquisa.